E aí De novo Jalamos as duas cordas aí E aí, de novo O mesmo que fazemos aqui abaixo, o vamos fazer aqui Aí É o mesmo E aí Depois vem isto E aí 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 Vem… E aí E aí E aí E aí E salga robos verdes A mesma, mas adicionamos isso Verdes como a fé da esperança Entre suas ramas se columpiam nidos Formados por as aves em sua dança Verdes, meus algarrocos verdes Uma atrás outra, sua sombra indominente De debaixo de sua esplêndida ramada De debaixo de sua esplêndida ramada De novo Verdes, meus algarrocos verdes Uma atrás outra, sua sombra indominente De debaixo de sua esplêndida ramada 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 a passar as aves em continuo voo. Uma atrás outra transportam em seu pico as hojas secas lançadas pelo vento, as algarroas caídas no suelo entre os trozos de mis algarroas. Comprar rupturas serpenteadas abaixo do rio, uma cabaña, um candido, um perro loco e uma cholita que adoro con delirio. Uma cabaña, um candido, um perro loco e uma cholita que adoro con delirio. Música Pasando as aves A introdução e o intermedio são iguais Mas a introdução a terminamos com este baixo E chamamos a La menor com isto Verde, salga, roda, dos, no E o intermedio o terminamos com este baixo E chamamos a De novo o intermedio Pasando as aves em continuo voo Uma atrás outra transportam em seu pico E uma cholita que adoro E uma cholita que adoro La menor De novo o intermedio De novo o intermedio